Eunice Dandas, Procuradora da República. Bolsa Família. Aproveitando que você viu aí o marginal fingindo que é aleijado e depois saindo tirando onda. Empresários aqui em Sergipe, inscritos no Bolsa Família. No Bolsa dos Pobres, na Bolsa dos Pobres. Empresários. Fraudes em Sergipe que superam 47 milhões de reais. Bota a matéria no ar agora. Existe até uma informação que chegou ao Ministério Público que mortos estariam recebendo Bolsa Família? Sim, essa investigação foi feita a partir de uma ferramenta desenvolvida no Ministério Público Federal para a utilização no Brasil inteiro, a partir de cruzamentos de dados do Governo Federal, da Receita Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais de Contas. Com base nesses dados foi feito o cruzamento e verificou-se os perfis suspeitos. Foi criado esse programa, Raio X do Bolsa Família. Aqui no Estado de Sergipe, o perfil suspeito é de 3,3% dos recebedores, dos beneficiários. Apesar de não ser um percentual tão alto, ele chama atenção a gente por causa do valor. É mais de 47 milhões. São benefícios que foram pagos de 2013 a maio de 2016. Então, a partir daí, foi identificado que há falecidos recebendos, empresários recebendos, doadores de campanha, inclusive tem casos de doadores que a doação foi maior do que o valor recebido, servidores públicos que não estão no perfil da extrema pobreza. Então, agora a gente fez essa recomendação, está encaminhando para todos os municípios para eles fazerem o recadastramento. A partir do resultado desses recadastramentos é que a gente vai começar a apurar as responsabilidades cíveis e criminais. A ideia inicial é excluir aqueles que estão irregularmente recebendo. Isso é o mais urgente. Agora, o senhor falou em empresários recebendo Bolsa Família, que história é essa? Inclusive, é o maior percentual, quase 44%, o que pode ter acontecido. São pessoas que têm empresas e fizeram sua declaração falsa às prefeituras municipais, dizendo que estavam na situação de extrema pobreza. Outra suspeita também que pode ocorrer, e a gente já se deparou várias vezes com isso, são pessoas de extrema pobreza, de fato, muitas vezes analfabetas, e que estão tendo seus nomes utilizados como laranja em empresas utilizadas para burlar as leis de licitações e várias outras irregularidades. Então, pode acontecer isso. Essas pessoas não sabem nem que tem empresa, e essas empresas estão sendo utilizadas para fraudar licitações aí pelo Estado todo. Quantos empresários, aproximadamente? Aproximadamente 6 mil empresários, 6 mil e poucos empresários. Aqui em Sergipe? Aqui em Sergipe. Então, a partir desse recadastramento, nós vamos apurar. Esses empresários, eles cometeram fraude, eles realmente tinham empresa e prestaram declaração falsa, ou eles foram usados como laranjas, por terceiros? Existe um município sergipano que chamou mais atenção? Bom, o município com o maior percentual foi o General Mainá, que tem 11% de irregularidades. Mas isso cada um é como eu digo, cada um vai ter o seu caso específico, e eles vão ter que apurar e prestar conta ao Ministério Público do que foi feito. Procuradora, mudando agora um pouco de assunto e ao mesmo, referente a uma possível denúncia de compra de votos em Frei Paulo, o Ministério Público Federal teve conhecimento que existia um vídeo circulando, uma pessoa sendo cooptada, o MPF teve conhecimento disso, e cabe ao Ministério Público Federal investigar? Olha, isso não chegou ainda aqui. Trato-se lembrando que como é a eleição municipal, essa apuração é feita pelo promotor eleitoral. Então, cabe ao promotor eleitoral, se ele tiver denúncia, ele investigar e propor as ações cabíveis. Aqui só vai chegar em grau de recurso. Um eventual recurso ao TRE é que pode vir para a Procuradoria Regional Eleitoral, mas a investigação tem que ser feita na zona eleitoral. Em caso desse processo de recurso que chegou ao MPF, tem algum caso que possa ser destacado para a sociedade? Não, no momento não. No momento ainda, nós ainda estamos julgando alguns registros de campanha, de recandidatura, que ainda estão lá no TRE, com o embargo de declaração, então nós ainda estamos aqui com o do Paulinho das Vazinhas, o do Helio Martins, eles ainda estão no TRE, sendo julgados porque chega o embargo de declaração, daqui a pouco o embargo de declaração, o embargo de declaração, mas a grande parte já está no TSE, nos processos. Está aí a Procuradora Eunice Dantz. Mais de 6 mil empresários. O sujeito quando é marginal, é marginal mesmo. O sujeito não presta. Mais de 6 mil empresários. E aí se inscreveram no Bolsa Família e também no Bolsa do Pobre. E aí se inscreveram no TRE. 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 A CIDADE NO BRASIL